Doutor Pimpolho Enquanto isso, no pronto-socorro Emergência, emergência! Paciente Doutor Pimpolho com problema gastrointestinal Mas o que ele tem? Tá reclamando de dores fortes no abdômen Tá, então manda pra sala de triagem pra ver se é caso de cirurgia Não, não, peraí, ô! Que cirurgia é o quê, meu? Eu só preciso ir ao banheiro, pô! Ô, enfermeira, onde é que é o banheiro, hein? Como é que é? O senhor chamou uma ambulância só pra ir ao banheiro? É lógico, meu! Eu tava no cinema, me deu mal vontade de que cac*** você queria o quê? Que eu usasse o banheiro do shopping? Mas que absurdo! Chamar uma ambulância no shopping e simular uma emergência só porque precisava ir ao banheiro? Simular não, meu! Você tem noção da imundice que tava o banheiro do shopping? Não tinha a menor condição de eu cac*** naquela possível, né, meu? Muito melhor cac*** no banheiro de hospital, que é tudo limpinho Que os caras desinfetam com medo de infecção hospitalar Mas o senhor ocupou o tempo da nossa equipe de resgate Que poderia ter sido usado pra salvar uma vida O senhor tem noção disso? Não tô nem aí, meu! Eu pago uma fortuna de plano de saúde e eu tenho direito, é! Fora que é mó legal dar um rolê de ambulância O cara vai fazendo zique-zague, furando o sinal Mas, doutor Pipoli, isso é um absurdo! Absurdo nada, meu! Quer saber, ó? Tô cac*** pra sua opinião! Aliás, falando nisso, não é? Deixa eu ir logo ao banheiro e, ó! Não reclama muito, senão eu peço pra você vir me limpar, hein! Você não é enfermeiro? Então, meu! No pacote do meu plano de saúde eu também tenho direito, hein! Doutor Pimpoli E aí E aí E aí